Tudo bem com você? Eu sou o Gilberto Martins aqui no canal TV Resistência Contemporânea passando pra compartilhar com você trabalhador, trabalhadora, juventude brasileira, uma notícia muito importante. Você sabe que os evangélicos são um segmento onde o Bolsonaro ainda tem maioria de votos, ainda tem, é um dos poucos, são os evangélicos. Lula se aproximou muito, tá bem próximo do Bolsonaro, mas o bozo ainda vence nesse segmento religioso que são os evangélicos. Antes de compartilhar, eu quero te pedir, por favor, se inscreva no canal, apresente o canal pra teus amigos e amigas, se você puder, por favor, seja membro, vire membra, tá? R$2,99 ao mês, ajude, isso aqui é um espaço importante de debate político. Olha aqui essa notícia interessantíssima. Jovens evangélicos declaram voto em Lula e se rebelam contra pastores que negociam apoio a Bolsonaro. Uma reportagem do jornalista Ray Anderson Guerra, publicada no jornal Estado de São Paulo, revela um fenômeno novo e bastante interessante das igrejas evangélicas. Jovens fiéis estão se rebelando contra a venda de apoio feita por donos de igrejas que muitas vezes se comportam como empresários que negociam o apoio de seus rebanhos. Abre aspas, a disputa pelo voto cristão, protagonizada pelo presidente Bolsonaro, candidato à eleição pelo PL e pelo presidente seável do PT, Lula, está rachando igrejas evangélicas no Brasil. Enquanto as cúpulas das denominações abraçam o bolsonarismo e tentam influenciar o voto dos fiéis, evangélicos jovens e de baixa renda, rompem com grandes congregações e declaram apoio ao petista, ao Lula. Jovens, mulheres e eleitores de periferia, onde Lula se sai melhor, lideram a mudança. Há ainda casos de pessoas que, cansadas do tom político de alguns eventos, se afastam dos cultos. Escreve o jornalista, está certo, aqui do Estado de São Paulo, uma notícia importante, jovens evangélicos declaram voto em Lula e se rebelam contra pastores que negociam apoio a Bolsonaro. Se você gostou, por favor, passe para frente, é importante, se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.